No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor servidor de Pixelmon para Minecraft de celular e de computador E galera, esse servidor é incrível que funciona até pra celular Então assiste o vídeo até o final e veja o quão incrível é Então bora lá galera, que hoje vocês vão conhecer o melhor servidor de Pixelmon para Minecraft E lembrando, esse servidor galera, dá pra você jogar tanto no celular quanto no computador Então qualquer informação é bom vocês entrarem no Discord pra aprender a jogar Então tá aqui na descrição, tá? Ai gente, estamos no servidor do Pixelmon Legends, e aí meu rei? Mano, toma aí um cogumelo, mano, toma aí Ah, mano, eu não gosto de cogumelo porque eu não sou um Mario, tá ligado? Mas sabe uma coisa que eu gosto, Rajinx? De Pokémon, meu rei Ó, eu vou mostrar aqui o servidor pra galera, só que o mais importante eu quero deixar pro final 1x1 entre eu e você, o que você acha? Ai, 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 você sabe que você perdeu, né mano? Ai, 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 eu quero só ver Lembrando galera, que nesse servidor aqui de Pixelmon tem evento todos os dias Então vem jogar aqui nesse servidor galera, porque além de ter evento todos os dias Meu mano, Raio, esse servidor é mundo aberto, cara Vale, mundo aberto é muito louco, né? Porque daí você vai jogando com a rapaziada Pegando os pokémonzinhos Então, galera, jogar Pokémon no mundo aberto, mano, isso em servidor é algo muito da hora Que nem você pula aqui, ó Muon, e você pode explorar o mundo, Rajinx, se liga, meu rei Já tô aqui Você pode simplesmente tá explorando o mundo aqui do Pixelmon E jogar Pixelmon no mundo aberto faz toda a diferença do que você ter que ficar indo pra Warps, né mano? Aham Antes de tudo galera, se você vir aqui e dar um barra Warps, você consegue ver todas as Warps, né? Tipo os móveis, que é pra onde você compra os seus móveis Então isso é bem da hora também, ó Umas coisinhas bem interessantes Tem aqui a Warps Templus, Battle Torre, Legends, IVs, Nether, Tend, Ajuda, Torneio, Rades, Cassino, Caixas, Upador e a Loja Que é bem legal aqui esse servidor, galera E uma coisa que tem nesse servidor, galera, é o passe de batalha Se você dá aqui um barra passe, você consegue ver o passe, ó Tem o Star Pass, que no caso é o passe prêmio E também tem o passe normal, que é o passe free Onde você consegue tá ganhando algumas coisas, né? Tipo, você vai fazendo missãozinha e vai completando aqui o passe Bom, como eu não tenho 100 de passe, eu não consigo fazer essa missãozinha Pra ganhar meu item Mas assim, galera, você vai conseguindo coisas do passe Simplesmente fazendo coisas normais do Pixelmon Que nem, ó, eu vou tentar achar aqui um Pokémon selvagem Que se eu derrotar um Pokémon selvagem, eu já ganho pontos de passe Olha aqui, ó Vou jogar aqui a minha Pokébola E toma, galera, como vocês viram, eu ganhei um ponto ali no passe Com 100 pontos, eu consigo pegar itens Isso é bem da hora, galera Eu gosto muito do sistema de passe de batalha Mas pra todo mundo que é iniciante, é sempre bom vocês darem aqui um barra Kits Porque aí você pode pegar aqui o kit básico O kit VIP, o kit MVP E até mesmo o kit Legends Cara, eu sou youtuber, então eu não sei qual é o meu kit Sendo bem sincero, eu sei que se você gravar, você vai ter aqui um kit Mas eu não vou lembrar qual é, não, galera Eu não sei se é o MVP Ah, eu posso pegar o MVP, mano Que da hora Então youtubers tem aqui os kits MVP Que nem você vai ganhando aqui umas coisas bem da hora Peguei aqui o semanal Ó, ganhei até chave Que isso, Radix Eu quero abrir essas chaves, mano Eu vou pegar aqui um pouquinho Acho que é uma... Mais ou menos, mas tô com ela Eu peguei aqui, ó, uma chave master Uma chave mega E duas chaves master, mano Vamos abrir essas chaves? Ah, podemos ir sim, mano Se você der aqui um barra warps Tem aqui, ó, o caixas Que é onde você consegue estar abrindo, ó Vamos abrir aqui, ó A minha chave master Cadê? Onde tá aqui? Fóssil Rando Itens Master Beleza O que será que eu vou pegar? Você tá abrindo aí, Radix? Não, eu vou esperar você abrir primeiro, né? Ah, eu peguei 10 hair candy Tá, até que é legal, mano Tá, agora eu vou abrir a minha, ó Viga aí Mano, por favor, eu quero master ball Mano, você não vai pegar master ball Nossa, eu peguei ziga de céu Célula de ziggard Célula de ziggard Pra você fazer o ziggard Cara, eu quero pegar um mega, mano Cadê aqui, ó Chave mega Qual mega será que eu vou pegar, mano? Eu quero pegar um tyranitar Ou sei lá, um... Ah, já é pokémon, né? Mano, mano Eu achei que tinha sido o tyranitar Não, é só a pedra Peguei a do septile Caraca E agora eu vou abrir outra chave master, mano Eu gosto de ficar abrindo aqui essas chaves, mano Porque você pode abrir chave de lendário Várias chaves, né, Radix? Jogando aqui no servidor Pera que eu não tenho Eu não tenho mais chave Ó, eu ganhei um papel Esse papel Um vale permissão de fly por um dia Ah, mas eu já posso voar, Radix Eu sou youtuber Eu posso voar Eu sou youtuber Ah, então libera pra nós, né? Porque eu não posso E só aqui que eu não posso voar, né? Aqui eu não posso voar Eles me bolinam Eu não tenho youtuber aqui, entendeu? Aham Mas assim, galera Não é só quem tem VIP, tá? Vocês conseguem estar pegando algumas coisas Tipo, nos kits básicos Que nem aqui eu peguei, tá ligado? Eu vou jogar tudo lá no spawn, Radix Eu vou fazer aqui um crime Que, bom Normalmente a maioria dos servidores Não deixa fazer isso Mas eu vou soltar os meus itens aqui no spawn, mano E quem quiser pegar Vai ter a sorte aqui no spawn, Radix Ó, peguei aqui uma chave master Eu vou jogar aqui a chave master também Não quero abrir outra, não Vou mostrar pra vocês todos os kits aqui, ó De iniciante, ó Tá aí, ó Os kits de iniciante, tá aqui, ó Todos bem da hora Mas, ó Tem até mint, cara Essa mint aqui é pra mudar a nature do Pokémon, Radix Bem bom, mano Eu peguei isso aí, eu achei Eu peguei, cara Mas assim, ô Radix Sabe uma coisa que eu gosto muito aqui desse servidor? O quê? Mano, o cassino Vem pro cassino Ai, meu Deus Será que... Você sabe que isso aí é... Ai, patrocina nós, Blaze Vem, tigrinho É, zoeira, galera Brincadeira da paz O tigrinho tá pagando O tigrinho tá pagando O que que tá pagando aqui é o miau, né Porque você pode vir aqui, galera, ó E você pode pegar um Pokémon aleatório Um Pokémon do tipo fantasma Um tipo fada Um tipo planta Ou seja, você pode pegar vários Pokémons aqui do aleatório Se eu não me engano Tem todos os elementos Mas também tem lendário, Radix Ai, então eu quero ver, hein Eu sei que tem, né Ó, tem um Shiny aqui aleatório Aqui, ó Um lendário aleatório Eu vou tentar roletar um lendário aleatório Vamos lá Confirmar Vou pagar dinheiro pra nós Eu acho que eu não tenho dinheiro não, mano Ah, eu peguei dois Eu peguei dois Eu nem vi Gastei todo o meu dinheiro Mas, ó Peguei um Entei E também um Tornados, mano Da hora Super, é, mano Para de me zoar, mano Para de me zoar Sabe uma coisa que tem da hora aqui do servidor? É o Arp Torneio, meu rei Vem aqui pro torneio Tô indo aí, mano Aqui tem o Barra Torneio, Radix Onde acontecem os torneios, cara O único problema É que eu não sei muito bem Como funciona o torneio, cara Então, vocês vão ter que jogar no servidor Pra descobrir Mas eu sei que tem um torneio muito da hora, mano Você pode vir aqui Assistir Aí tem as batalhas lá Mano, é massa, né, Radix? Eu acho que é por evento, né Que deve ser por evento Mas, cara, galera Aqui é onde eu vou te bater sempre, né Ah, pá Ô, Radix Já que você tá falando em bater Eu vou mostrar algo que nesse servidor Tem muito da hora Pode ser? Ah, tranquilo Ó, vou abrir aqui o meu Ender Chest E vou separar literalmente 25 Pokélux pra cada E 12 Master Ball Ou seja, Radix Você vai ter que abrir Pra batalhar comigo E pegar Pokémon Sim, galera Nesse servidor tem Pokélux O que você acha, Radix De fazer isso, então? Ai, ai, ai Você sabe que você tá perdendo Ó, então vai aqui, ó Vai pro... Volta pro spawn E eu já vou pular aqui, ó, Radix No mundo aberto Pra tá abrindo minhas Lucky Blocks Pra te arrebentar, mano Ai, meu Deus Então eu vou dar um Tiboom aqui já Ó, dê aqui meu Tiboom Beleza É 25 Você pegou suas 25, né Com 28 que eu tenho umas a mais Ai, você vai querer roubar, mano? Ó, comecei aqui Nossa, meus Pokémon até agora Nossa, não tá vindo Pokémon bom não, mano Pra mim Peguei um bom Você sabe que você perde, né Eu nem comecei a quebrar já E já tô sentindo que eu vou ganhar Eu peguei um bom, mano Você quer... Vamos usar só os Pokémon que a gente pegou, Radix? É, por favor Não, não Deixa eu tirar aqui meus lendários aqui, ó Ah, eu não consigo abrir meu PC, mano Tá, depois eu tiro eles, tá? Ó, peguei um... Olha que legal Tem uma casa de um parceiro aqui no mundo aberto É, então você pode... É pra jogar, galera Cara, isso daqui é muito massa, velho Cara, eu só quero montar agora a minha equipe Pra te derrotar, ó, Radix Mas eu não tô... Não tá vindo Pokémon nas minhas... Porque bola Hum, mas isso daqui é bom, hein Isso daqui é bom Crazy now do Zaraoura pro pai Não sabe nem falar É Zeraoura Crazy, crazy Não sabe nem falar O quê? Meu Deus, cara Nem vou falar nada Que você vai tomar só socolão Demorou, demorou Cara, você me chama de... Beleza, sou o Galeu Peguei aqui, eu sou o Galeu Ó, falta 13 Lucky Blocks pra mim Pra você Mano, pô, falta mais 20 ainda pra mim Cara, o único problema é que esse Pokémon Quer ficar entrando em batalha comigo Meu Deus, eu quero um buraco Meu Deus Sai de batalha comigo Peguei dois Ah, não tá vindo Pokémon bom, Radix Não tá vindo Pokémon bom, Radix Tô tendo que voltar Tô tendo que voltar pro spawn E pular de volta pra fora Porque alguém foi minerar E deixou um buracão Aí eu caí no buraco E não tem como voltar Cara, boa sorte pra você Mas eu vou pegar um Red Steel, mano Que sacanagem eu jogar de Red Steel, velho É nível teu É nível Pokémon seu, mano Fazer o Galeu Cara, eu acho que eu peguei Todos os meus Pokémon, mano Na real, eu preciso pegar mais dois Mas eu não tenho mais Lucky Block Você vai abrir quantas a mais, Radix Não, só três a mais Eu vou abrir três a mais então também, tá? Tranquilo, pode abrir Vou abrir três a mais aqui Porque falta pegar dois Pokémon Ô Dragonite, entra aqui, mano Tá, eu vou pegar aqui esse Que nem sei se é bom E galera, eu vou tentar ir pelo... Vou ouvir desse daqui Peguei todos os meus Pokémon, Radix Vou até voltar aqui pro spawn E já vou preparar o meu time Pra te bater, meu rei Ah, eu fiquei esperando aqui Que o Lucariozão já tá entrando No meu Pokébola Ah, você pegou o Lucario, mano Da hora Só que o level é bomba E o pior é que eu tenho muito Pokémon bom Aqui no meu PC, velho Mano, eu apontei também Só que eu deletei, tá? Eu sou gente fina Você deletou? Cara, eu nem lembro os Pokémon que eu peguei Já peguei, você resistiu E eu não lembro se eu pego... Eu não lembro de eu ter pego o Nidoqueen, mano Mas eu acho que eu vou de Nidoqueen, cara Porque eu não lembro se eu peguei ele ou não Uhuhuhuhu Esse você quer conhecer, Crazy Marshadow Monstruoso Nossa, então você tem lendário a nível alto, então Não, o Marshadow é nível 50, né? É, ele vem como nível baixo Ele vem nível 50 Cara, eu tô aqui com meus Pokémon já, mano Errou, Crazy Por quê? Porque tá acabando... Acabou quase e eu não tenho... E não veio Pokémon bom pra mim Meloeta também Só veio lendário baixo, mano Eu só tenho um lendário que é nível 40, mano Você tá reclamando? Não, eu sou o Galeu que é nível 55 E eu nem sei dos ataques do... Uhuhuhuhu Nossa, só os ataques aqui, cara Uma coisa que eu não sei, galera Por isso que eu falo que é bom vocês jogarem pra aprender É se nesse servidor tem Move Tutor ou não, mano Porque de verdade eu não encontrei nenhum Move Tutor ainda Porra, Jinx Mano, eu tô dando com spawn agora, Crazy Eu acho que não tem Move Tutor não, mano Então eu vou me dar um pouco mal, pra ser bem sincero Ah, então eu também me ferrei, pô Eu vou perguntar aqui pra esse mano aqui, ó Salve, rei Ó, tô perguntando pra esse cara que tá brilhando Ele tem aí o VIP mais caro de todos Então ele deve saber do servidor, né? Se tem Move Tutor Pô, não pode usar Pokémon antigo, né, mano? Não, não pode usar antigo Tô só com os novos Ah, eu queria usar antigo Ah, eu queria usar, né? Galera, aqui, ó Eu e o Radixx tem vários e vários Pokémon Que a gente real joga nesse servidor Então é muito da hora, véi Só no VIP Legends Ah, eu acho que o youtuber não consegue lá, mano Tá vendo? Tem que colocar pros youtubers aí, ó Uma dica pro servidor Coloca pros youtubers conseguirem mudar os ataques, mano Ô, youtuber, tem que ter esse benefício Você não acha, Radixx? Mano, eu acho Mas eu já tô com o meu time pronto, véi Tá com o seu time pronto? Cara, eu só quero conhecer os ataques do meu time Tá Beleza, tô conhecendo aqui Ô, meu Nidoquinha até que tá legal, mano Dois mil anos depois Tô pronto, tô pronto Vamos aí, Radixx? Mano, só bora, vem Tá, joguei aqui o meu primeiro aí, ó Isso Ih, Arcanine, mano Logo um Pokémon seu é de água, né? Toxicroak? É, né? Mano, ele não, ele é veneno Veneno lutador Toma esse dano, então Beleza Já era, Radixx? Ah, e era pra envenenar, mano Já era O quê? Você ganhou mais speed, mano O que é isso? É, ele foi envenenado na real Tá Metalzão, acho que o veneno não ia funcionar Se eu não me engano Você acha? Caraca, não dei nada de dano Não funcionou Beleza, consegui levar Boa Ah, então contra esse Ah, vai esse nível aqui mesmo Lucariozão Lucario, mano Vai tomar Ih Lucariozão Hum, se eu tivesse um ataque do tipo fantasma Seria bom Mas eu vou de Nidoqueen, cara Nidoqueen porque ele tem a mordida, né? Vamos usar aqui essa mordida Vou usar o Copicat, né, mano? Beleza Vai dar nada de dano Vai ser o meu ataque teu Toma? Ah, então eu não vou usar mais o Copicat Vou usar o ataque Eu tenho que usar O Odisférica O Odisférica Nidoqueen é do tipo normal, mano Aqui é embaçado, velho Se eu não me engano, ele é do tipo normal Tomou? Ai, que droga O ataque teu não funciona contra... O teu próprio ataque não funciona contra você Ai, ai, ai E aí, qual vai ser? Mano, eu vou de Dragonite Dragonite? Hum, aqui é embaçado, hein, galera Embaçado Acho que o véi Raia vai funcionar contra você Thunder Punch Vai ser o Pokémon mais difícil de derrotar Vai ser o seu aí, mano Vai Vai, mano Outrage Lógico que o Outrage Vai levar Poipo Mano, por favor Ah, atacou o primeiro Tá, agora você vai tomar Essa aqui é a fraqueza do Dragonite Que isso? Que isso, Raio? Eu nem tô clicando, velho Ele já tá indo, velho O Outrage Tá indo direto Nossa, mano Você achou um Dragonite roubado do roubado, meu rei Você viu? Que isso? Pelo menos levei Ah, ele tá confuso Tá, tranquilo Tem mais três É que se usar muito Outrage Fica confuso, né? Já era, não É como eu escolhi, né? Ele foi direto, sabe? Aham É, agora vamos de Thunder Punch O Thunder Punch não vai dar muito dano Nem eu também não vou dar dano Caraca, moleque Você viu que tem público? Eu vi, mano O seu Dragonite levou o meu time inteiro, velho Caraca Errado, mas vai dar Ah, ufa, deu Não, não Você vai ganhar essa batalha, mano Que isso? O cara tirou um Dragonite Não sei de onde, mano Roubando E vai tomar ali É, mas não vai dar certo Crazy, se você ganhou Não vai tancar o meu zero Você ganhou, mano Caraca, moleque Eu não esperava esse Dragonite, mano E ainda faltou isso aqui, ó Cadê você? Faltou seu Marché, né? E a Meloeta E meu Marché Doca Ah, mano Você pegou Pokémon os melhores que eu, hein, Radinx Mano Teve sorte, né? Como você perdeu, mano? Olha o meu time Olha o meu time Arcanine Não, olha isso aqui Arcanine Agora a gente vai levar a piadog O que? Você participou da Poké Squad E perdeu o Rajiks no Pokémon Mano, é porque Tipo, você sabe Que se eu montar uma equipe Eu ganho, né, mano Ah, ganha sim, ganha sim Você quer que eu monta aqui Minha equipe com esses Pokémon aqui? Ai, 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 ai Quer matar lá, então? Quer matar lá com o time potente? Quer ir com o... Então vai, monta esse time potente aí, galera Agora esse cara me desafiou Vou montar meu time potente, mano Olha, eu não tenho muitos Pokémons Que eu só... Que eu tô jogando há pouco tempo, tá? Demorou Olha, eu vou montar um time potente aqui, mano Nossa, o pior é ser na Ganadel aqui Ser o mesmo nível que apoia Vamos ver moves aqui Putz, o pior... É meu time é potente Ô, meus Pokémon é bom Mas eles não tem moves, mano Isso que é o problema Meu time tá potente, creio Tá potente mesmo? Hum, não sei, pá Dá pra usar esse daqui No lugar desse Eu lembro que esse Pokémon aqui Tá bem bom Cara, se eu tivesse só um Pokémon Do tipo Fada Ô Rajiks Eu ia conseguir acabar com você, mano Cara, eu tô... Eu acho que eu tô perfeito, mano Se bem que meu time não tá tão bom, mas... Mas dá pra dar, ele Dá pra dar, ele Mano, você deixa eu evoluir um Pokémon, meu? Pode ir, pode ir Se eu não me engano Esse Pokémon aqui evolui No nível que eu tenho as coisas Pra evoluir ele, mano Ah, é? Eu tenho que usar meus... Eu nem usei Harkand, mano Ah, eu só vou usar nesse Pokémon aqui Usa só em um, pode ser? O cara quer me duelar aqui, creio Ó, beleza Eu evoluí Vamos aí? Pera aí, deixa eu evoluir O que o... O inscrito aqui tava me duelando aqui Tava deixando nem... Não... Demorou, mano Galera, isso que é da hora, velho Vai jogando servidor Tem vários inscritos aqui, né, velho Dragapult Estou aqui com o meu Pokémon, mano Vem, parcheirinho Vem, vem, vem Vem pro pau Vem pro pau Cadê você? Tá pronto? Sim, mano Então eu vou começar com o que eu acabei de evoluir Dragapult, mano Eu vou encontrar ele Uh, Regilek? Hum, hum Caraca, é que vai ser loucura, mano Ganhar esse Regilek Ele é... Ai, mas ele... Você deu muito dano, mas tá Eu vou levar você Mano, espero que você erro o ataque Tá, você acertou Esse é o problema Esse Regilek aqui Ele é danudo, mas ele é bem fraquinho Hum, tá, vamos com esse, vamos ver Não toma hitkill, por favor Ai, beleza, levei Uh O que que é isso? Caraca, beleza, beleza Tá, agora, mano Vai eu tentar de novo Tender cage de novo, mano E vamos com a sorte Que isso? Ô, 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 ô Regilek, você tem uns Pokémon aqui, galera Que é bizarro, mano Olha as coisas que eu tô presenciando Não, Red Dragon você não leva Vai, solta aí Red Dragon, eu acho que vou com o Terrakion, mano Terrakion? Terrakion vai tomar um Red Hammer Espero que leve um só Não tomou Vai, mas eu vou dar dano bastante nele Eu vou ser danudo, mas eu vou... Vai, toma agora Ah, Mosqueira, pra eu ter usado o Red Hammer Foi mudar o ataque, deu ruim Tá, não tem problema, não Vamos, Groudon Nossa, isso aqui Mas leva 50 lá pra tancar, hein Tá, eu dei Unsite Power Que isso? Boa, cara É esse Rackion, ele não vai ter levado Unsite Power É verdade, né, mano Pior que eu não tenho outros ataques bons pra isso Caraca, você vai levar... Mano, você vai acabar com o meu tio Eu tô sendo humilhado, Ardix Mano, eu só tenho um Pokémon, velho Eu só tenho um Pokémon Pode não me lembrar o meu não Pode não me lembrar o meu não Eu só tenho um Pokémon, mano E tem o Sugaleão Eu não sei se eu tô com o Sugaleão Eu acho que esse é o último Pokémon, velho Ah, então ainda tem esse aqui Nossa Nossa, eu acho que tipo Veneno dá dano no Fada, né Mas já era Eu fui humilhado, galera Vou sair, tirei meu fone Não quero ouvir a voz do Rajinx Venha conhecer o servidor Não vou mais jogar, mano Não vou mais jogar com esse cara aqui, não Ele é muito sortudo Grazie Tchau Ucraina Tchau 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 O que é isso?